Uma dupla armada rendeu um músico que parou no semáforo lá na avenida Norte e Sul, em Laranjeiras, no município da Serra. Os criminosos roubaram o instrumento que é usado para o trabalho dele, né? Manda para o ar. A vítima é esse músico que, desolado, olha para a caixa do instrumento levado durante o assalto. Um teclado recém-comprado que ele ainda nem pagou a primeira prestação. A vítima foi assaltada após voltar para casa, depois de uma madrugada intensa de shows. A vítima contou o que estava passando aqui pela avenida Norte e Sul, na altura de Laranjeiras. Quando chegou nesse sinal, que estava vermelho, reduziu a velocidade. Como era de madrugada, a intenção dele era passar. Só que bem aqui, no meio da faixa de pedestres, estava a mulher. Na verdade, era uma isca. Assim que ele parou o veículo, dois criminosos já se aproximaram. Um de cada lado, anunciando o assalto. Um desaparentava estar armado. Pensei, eles vão querer roubar o carro. Vou deixar fazer o que quiser. Não vou reagir. Com isso, eles pediram para abaixar o vidro do carro. Eu abaixei, eles entraram dentro do carro e me forçaram a dirigir até ali, próximo de Jardim Limoeiro, dentro das proximidades ali. A vítima, que ainda estava em poder dos criminosos, percorreu várias ruas de Jardim Limoeiro, ainda na serra. Nesse meio tempo, um dos indivíduos pegou a carteira e o celular da vítima. Quando um deles já tinha pegado minha carteira, o outro não tinha percebido, me pediu o telefone. Eu fui passar o telefone, ele estava me pedindo o PIN. Me desbloqueia com o PIN ou com a digital. E o outro foi e pediu para poder abrir o porta-masso do carro. E eu tinha desativado a função de abrir na mão, só abria com a chave. Eu tive que desligar o carro e abrir o porta-masso com a chave. Com isso, um dos comparsas dele viu o teclado, que é um instrumento de trabalho, estava lá dentro e chamou o comparsa dele. Nesse momento que desceu todo mundo do carro, deixou até a porta aberta, e foram lá pegar o teclado, que eles pegaram em dois, eu pensei, agora é minha chance de escapar. Seja o que Deus quiser, eu não vou ficar aqui para poder saber o que vai acontecer nessa história. Não vou ficar aqui à mercê. Eu arranquei o de ré com tudo, funcionei o carro, saírem, cantando o pneu. Eu vi quando um deles entrou para dentro de uma residência com o teclado e o outro entrou para dentro de uma outra residência com a mulher. Como a vítima estava sem celular, foi para casa pedir ajuda. Os familiares ligaram para a Polícia Militar, que foi junto com o músico, até o ponto em que os suspeitos desceram. Mas ninguém foi localizado. Eu acabei de adquirir, não tem nem um mês, vou pagar a prestação ainda. É um sustento, é um ganha-pão, mas infelizmente a gente fica à mercê dessa situação. Durante a nossa entrevista, uma surpresa. Um dos amigos mandou uma mensagem, avisando que viu o instrumento anunciado numa rede social. A vítima foi até a Delegacia da Serra registrar o fato e avisar a polícia sobre o anúncio.